Hoje eu quero falar com você de leitura de jogo, noção de jogo, pra você subir de ranking e chegar até o famigerado Dima. E noção e leitura de jogo não é algo que você vai fazer ao longo das partidas, não. Você vai fazer na mesma partida, você vai observar como o seu adversário se comportou ao seu movimentação, ao seu play, e você vai trabalhar e tomar mudanças com base nisso. Quanto mais cedo você entender como o adversário tá se comportando nessa partida, melhor você ganha essa mesma partida. E aí é lógico, com o tempo você vai ganhar prática e vai conseguir prever pras próximas partidas e estilos de jogos diferentes e daí você vai aumentando o seu leque de habilidade e experiência. Então hoje a gente vai olhar pra uma play do Ace no mapa canal. E se você odeia o mapa canal, fica aí já uma dica de play muito boa pra você começar a vencer os ataques lá. Esse vídeo, é claro, ele é uma prática da leitura de jogo, que é algo que é instintivo que você vai começar a criar ao longo das suas partidas ranqueadas e vai ficar cada vez melhor e mais rápido nisso. Mas você tem que praticar, você tem que fazer algum exercício e aqui é um exercício guiado pra você, lição de casa de Rainbow Six. Estamos no mapa canal, que é um mapa chato de atacar e de defender também, nem todo mundo gosta desse lugar. E a gente vai nascer perto... Olha o play que eu vou fazer com o Ace. Eu quero fazer o seguinte, jogar a Selma na parede do Bomb, que é aqui em cima, e enquanto os caras forem destruir a Selma, eu vou pular neles e matar todo mundo. Ou seja, é uma play agressiva, é uma play onde eu posso desperdiçar um hard breach importante, que eu não vou abrir o paredão, ainda bem que a gente trouxe uma viriquete, né? Mas é uma play muito agressiva e eu já comecei miado. Mas não tem problema, vamos ver como o adversário vai reagir a essa play. De primeira, eu quero primeiro garantir que ninguém vai pular em mim e também fingir que eu não quero nada, tô aqui trabalhando bom, mas já tô de caso pensado. Jogo as minhas Selmas, conforme os caras vão destruindo, eu entro e começo a rasgar todo mundo. Então, eu já peguei uma Valky que agressivou nessa janela, já peguei a Meluza que agressivou nessa janela, ainda abro a parede, pego a Azami e morro pro bandite que tava no paredão. Legal, essa foi a play como a gente seguiu. Bom, se eu tentar de novo, vocês acham que vão dar certo? Honestamente, escreve nos comentários. É claro que não vai dar certo. Porque se eu tentar de novo, os caras já vão saber. Pô, o cara vai gastar a Selma aqui e tal. Especialmente quem de grande rodada, eles são obrigados a defender o mesmo bombe, né? Pô, ele vai jogar a Selma, ele vai tentar fazer o fake. Então, eu vou ficar marcando o pulo dele, depois eu quebro a Selma. Eu já imagino que ele vai fazer isso. Você não repete a mesma play duas vezes. Você não pode subestimar a inteligência do seu adversário. O que você tem que fazer é adaptar levemente. Então, perceba que eu tô fazendo a mesma coisa pro adversário achar que eu vou fazer igual. Dou bala numa janela, dou bala na outra, vou pôr a Claymore e tal e tal. E daí, eu jogo a Selma. Sabendo que o cara vai esperar eu pular a janela, o que que acontece? A Selma abre o paredão. Cara, e daí eu joguei com a mente deles e comi o cérebro dos caras. Porque, ó, eu não entro. O paredão vai abrir e agora eu tenho uma visão inteira de dentro do bombe. Por que que eles não destruíram a Selma? Porque eles acharam que eu ia pular, pô. Deu super certo. E agora a gente vai destruir, rasgar o bombe de fora pra dentro, justamente porque eles caíram na minha play duas vezes seguidas. Isso é a definição de leitura de jogo, leitura do seu adversário. De primeira, eles simplesmente acharam que eu tava tentando uma play esquisita, de abrir aquela parede lateral. Especialmente porque não tinha multi, não tinha choque. Eles não estavam pensando em proteger aquilo, né? Tava desprotegido. Então eles falaram, puta, olha a cagada, agora o cara vai abrir aqui. Então eu vou destruir a Selma. Só que daí eles sacam que era uma fake e eles se ferram. Perderam a rodada e eu ganhei três kills. Agora eles falam, bom, vamos fazer a mesma coisa e vamos proteger essa parede. O cara vai pular, eu mato o cara e quebro a Selma. Só que daí eu não pulo. E agora eles estão ferrados de um outro jeito. Por quê? Agora o bombe tá aberto, eles ficam vulneráveis, tem mais pixis contra eles, menos lugares pra eles correrem e se esconderem. E daí eles tomam e perdem a rodada de novo. Só que a manha é, eu já fiz tudo isso de caso pensado. Eu já imaginei que os adversários fossem reagir dessa forma. Ah, nerd, e se você não consegue fazer a fake na primeira rodada? Se eles já me eliminam na primeira rodada, eu nem tento na segunda rodada. Afinal, isso também é uma leitura de jogo. Se eu perdi o elemento surpresa e os caras já me leram de cara, parabéns pra eles. Eles tiveram uma boa leitura de jogo e eu me ferrei porque eu fiz uma play arriscada que não deu certo. Agora, se você não pode inverter, né? Tentar na primeira rodada abrir a parede e na segunda rodada pular. Por que você não pode inverter? Porque a graça desse tipo de leitura de jogo é o elemento surpresa. De primeira você surpreende o cara e depois você surpreende de novo fazendo algo contra-intuitivo. Agora, se você não for surpreendente de primeira, não tem contra-intuitivo pra você fazer depois. Existem tantas outras formas que eu poderia ler essa rodada. Por exemplo, eu poderia imaginar que, forçando a paredão, eles fossem trazer choque ou mute pra focar naquele paredão. E daí eu falo pra eles trazerem intermite e qualquer outro hidebreacher pra eles abrirem pelo outro lado. Então, uma parte ficou mais fraca, a outra parte ficou mais forte, porque eles acham que a minha play vai dar certo. Então, tem mapas que a defesa vai fazer isso porque você forçou a barra. Eu posso mudar meu operador. Pô, eu vi que os caras tem eco e valk, ou valk e maestro. Eu vou largar meu buck e vou pegar, sei lá, brava ou twitch, justamente pra quebrar essas câmeras e encontrá-las. Eu posso ver que os caras tem 4 C4. Então, eu vou fazer um buck ou uma RAM e fazer uma play vertical super rápida. Mesmo que eu não use os pixies, só pros caras saírem tacando C4 de baixo pra cima. E eu desperdiçar C4, daí a gente foca no plant, porque eu fiz os caras desperdiçarem C4 na jogada vertical. Você entendeu? Ou o contrário. Eu vi que eles não trouxeram C4, só tem uma C4. Então, aí sim eu vou vir de buck, fuzzy mesmo, fazer uma jogada vertical pesada, porque os caras não vão ter como me counterar. Ah, nerd, eu e meus amigos queremos fazer caçada de mapa. Então, numa rodada, você pega o jacal. Na outra, eles vão vir de caveira, você pega o demos. Cara, você entendeu como é que funciona? Então, você vai sempre fazer uma play de caso pensado em como alterar ela, justamente pra quando o cara for counterar a sua play. Você tem que fazer essa leitura ao longo das suas rodadas, porque isso surpreende o adversário. maximiza suas chances de vitória, deixa você um jogador mais ágil, mais inteligente, mais estático e mais experiente, pronto pra conseguir firmar o seu Dima, sei lá, o rank que você quer chegar. Tá bom? Esse foi um exercício rápido, foi uma brincadeira que a gente fez. A gente fez isso em live, o pessoal do chat acompanhou comigo. Eu conversei com eles, eu cantei a bola antes e foi muito legal a hora que deu certo. E a gente procura fazer isso em todos os mapas que a gente joga. Então, aparece na live e fala assim, nerd, deixa eu ver você fazer uma play, uma leitura de jogo, me explica o que você está fazendo. Você vai perceber que vai ser bem legal a nossa troca de ideias. Até porque, às vezes, o chat me dá ideias boas. Ó, gasta uma câmera aqui que fica num lugar óbvio, o cara vai querer entrar pra quebrar a câmera, se estoura uma C4 e tal. Pô, às vezes o chat tem umas ideias muito boas, contraintuitivas também, que rendem muitas skills boas. Espero que você tenha se divertido nesse vídeo. Rainbow Six Siege é sobre usar o cérebro e você se diverte mais e gosta mais do jogo ao usar mais o cérebro. Eu sou o Nair Dinheiro, fique com Deus e a gente se vê a clare sempre dentro do Rainbow Six Siege. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri